Bom pessoal, eu estou aqui no final do curso de constelação, do segundo módulo do curso de constelação com a Valéria. É fantástico, é fenomenal, né? Não tem nem palavras. Porém, tem muitas coisas que eu gostaria de passar pra vocês, né? Porque são tantas coisas boas para se saber, né? Que fazem a gente ter uma vida muito mais leve, com menos emaranhamentos nas coisas que não são da gente, né? Termos mais energia. Então eu reservei algumas coisinhas, alguns tópicos, pra perguntar pra Valéria, pra que ela própria fale com a gente, né? E uma delas é sobre o amor que adoece, né? Que é algo que é complicado de entender, às vezes. Porque tem o amor que a gente conhece, né? O amor que cura e tem o amor que adoece, né? Tem esse nome. O que seria isso do amor que cura e o amor que adoece? O amor que adoece é um amor cego que nós temos, aonde nós tomamos o destino do outro pra que ele seja aliviado. Quando achamos que podemos fazer algo por alguém pra aliviar a dor dessa pessoa, nós tomamos o que é do outro. E isso nos causa problema na vida. Então, todas as dificuldades que nós apresentamos quando estamos emaranhados, ou seja, quando queremos salvar o nosso pai, nossa mãe, também quando queremos salvar um cliente, quando queremos salvar o amigo, o nosso companheiro, nossa companheira, né? Isso é bastante comum também no campo da espiritualidade, né? No campo da ajuda. No campo da espiritualidade também. Às vezes as pessoas, elas acham que elas detêm o poder de salvar, de ajudar o outro. E isso causa pra nós doenças. Nós vamos adoecendo, nós vamos nos sentindo tristes, pra que o outro não adoece. Então esse é o amor que adoece, né? Não é o verdadeiro amor. É comprar as coisas que não são nossas, pegar pesos que não são nossas pra tentar salvar. É, o verdadeiro amor é a gente ver que todos têm força. Porque o destino das pessoas, ele é único. As pessoas, elas vêm passar por determinadas dificuldades, mas essas dificuldades também fazem as pessoas aprenderem, aprenderem a conviver, a viver as coisas da vida. E se nós achamos que as pessoas não são dignas de passar por essa dor, então o que acontece? Nós tomamos o destino da pessoa. Você está ligado com as leis da ajuda que a gente falou no vídeo de ontem, né? Com certeza. Ajudar, existe um limite pra ajuda. Ajudar é ver que cada pessoa é forte, é ver dignidade nas pessoas. Isso é ajudar. Que ela é forte pra passar pelas suas dificuldades. Outra coisa muito interessante que a gente vê na constelação é que ninguém consegue mentir na constelação, né? Porque o campo, ele vai mostrar todas as situações, tudo exatamente como é. Então até às vezes quando tem algum segredo, alguma coisa assim, a pessoa não pode ter medo de que aquilo seja revelado, né? Porque vai ser revelado. Se for ali a questão, aquilo vai ser visto, né? Então não dá pra esconder nada na constelação, né? Com certeza. Às vezes a pessoa não é que ela vá mentir por vontade dela. Realmente a pessoa está iludida, ela está presa numa realidade dela, de algo que ela não consegue sair. Porque quem está dentro da situação é difícil conseguir ver com clareza, né? Isso. Na maioria das vezes. Então, através do campo mórfico, através do que se apresenta, nós observamos aonde a pessoa está presa. E aí uma nova realidade, uma transformação acontece na vida da pessoa. Por isso que constelação familiar é uma transição para um novo nível de consciência. Ou seja, o que está oculto vem à tona e a pessoa consegue enxergar com clareza as suas dificuldades. E ela consegue ver os padrões a qual ela está presa também. Qual é a tua recomendação para aquelas pessoas que trabalham com ajuda, né? Tu tem aquela boa recomendação que é o de não julgar. Seria nunca se aliar a ninguém. Por exemplo, nós precisamos ouvir a história das pessoas de maneira imparcial. Quando uma pessoa chega com uma queixa, nós não podemos nos aliar a essa pessoa julgando quem está excluído do coração dela. Porque senão nós vamos nos emaranhar. E por um amor cego também, nós vamos querer salvar essa pessoa. Então, para os que ajudam também, é muito importante olhar de forma imparcial, sabendo que para cada ação corresponde uma reação. E que o que está acontecendo na vida da pessoa é porque a pessoa está atraindo aquilo para a vida dela. Então, constelação familiar também é tomar responsabilidade pelo que estamos atraindo para a nossa vida. E se conseguirmos mudar essa realidade, algo diferente se apresenta na nossa vida, algo se transforma. Isso. E como tu falou também, ninguém... Outra questão é que ninguém é vítima de nada. A gente sempre atrai aquela situação para nós, por causa de algum movimento que a gente faz, de consciência do movimento do nosso sistema, né? Com certeza. Quando nos falta força na vida é porque nós estamos nos tornando grandes em alguma situação que nós não temos autorização para ser grandes. Nós precisamos, sim, ocupar o nosso lugar. O nosso lugar enquanto filho, o nosso lugar enquanto pai, enquanto mãe, enquanto esposo, esposa. O nosso lugar no trabalho. O nosso lugar diante dos nossos amigos, diante dos nossos clientes. Ocupar o nosso lugar na vida é uma grande chance de não atrair mais tanto problema. Eu não vou dizer que é milagroso e a partir de agora nada vai acontecer. Não é assim. Mas nós temos forças para passar pelo que nos acontece. E uma outra coisa que eu gostaria de fazer a recomendação, que eu acho muito importante, ou uma das coisas bastante importantes para todos nós que trabalhamos com a espiritualidade, para mim, para você, provavelmente que assiste o canal, trabalha com a espiritualidade, que é aquela sensação que muitos podem vir adquirir, de se sentir superior por se sentir mais evoluído ou achar que daí, então, pode ajudar melhor. E isso acaba, na verdade, enfraquecendo todo o sistema e deixando a pessoa... não vai conseguir solucionar a verdadeira questão. Sim, todos nós nascemos com um dom. E servir a vida é servir a vida através do nosso dom. Então, não tem ninguém superior ao outro. Todos somos iguais. Porém, alguns estão mais emaranhados que os outros. Através das constelações familiares, através do entendimento, a relação do pai e da mãe, o sucesso chega até nós. Nós pegamos as oportunidades que nos levam a uma nova realidade, ao nosso sucesso, ou seja, as oportunidades se apresentam. E assim nós conseguimos fazer com que o nosso dom venha a servir as pessoas. Então, é necessário que vários dons estejam em várias pessoas para que tudo na Terra flua. Bom, pessoal, eu mais uma vez agradeço a Valéria e da próxima vez que tiver o próximo módulo do curso, eu trarei ela de novo, com a permissão dela, para que ela nos fale mais, porque é sempre muito bom ouvi-la. A gente sempre aprende muito ao lado dela. Então, eu agradeço a você também que assistiu esse vídeo. Obrigada, pessoal, e até o nosso próximo encontro. Até mais! Obrigada, pessoal, e até o nosso próximo encontro.